O Palácio do Planalto estão trabalhando para preparar o gabinete presidencial para a chegada de Lula. O presidente, que segue hospedado em um hotel na capital federal, deve assumir assédios do Poder Executivo nos próximos dias. Acompanhe os detalhes com a repórter Yasmin Costa. O presidente Lula fez uma visita no final desta terça-feira ao gabinete presidencial no Palácio do Planalto para verificar o espaço. O chefe do Executivo quer fazer uma reforma no ambiente antes de ocupar definitivamente. Enquanto isso, Lula segue hospedado em um hotel em Brasília, de onde está despachando os primeiros atos do governo. A Polícia Federal também está fazendo uma varredura no Palácio do Planalto. O procedimento é de praxe e a intenção é garantir que não haja grampos e escutas espalhados pelo local, além de qualquer tipo de objeto que possa oferecer perigo ao presidente e às autoridades que frequentam o Palácio. Apesar da polícia não ter finalizado o serviço, alguns ministros palacianos, como Rui Costa, da Casa Civil, já estão ocupando os gabinetes. A expectativa é que Lula comece a despachar do gabinete do Palácio do Planalto quando todo o espaço do prédio passar pela inspeção. O procedimento deve ser finalizado no final desta semana. Quando o trabalho terminar no Planalto, os agentes da PF começam a varredura no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República.